Gata, chique charmosa de Valentino Joga pro maluqueiro que é rico Só toma champanhe, cansa hoje o uísque Já é sexta o chute Fiquei fim de semana, transbordou com a porta Essa catarina, tia show pro JK, nota de brisa Vem vindo a pisteu, pisteu, dança meu favor Nesse ar, que maravilha, senta para o best barbie Que tu está na party, tá com um botão De amiga linda querendo, já ponde sobe Que o moleque é drag, não é big one de novo Puxa fecha ali, barbe que não é a vela Mas sua mãe eu tô, meio da cidade Um, duas, putinha que eu acho que não quero pão Com duas lindinhas, sexta até de manhã De manhã eu tô Puxa e me deu aqui nesse quadro Com duas putinhas que eu achava que era pão Com duas lindinhas, sexta até de manhã Gata, chique charmosa de Valentino Joga pro maluqueiro que é rico Só toma champanhe, cansa o juiz Já é, sem seu trote Fiquei fim de semana, transbordou com a porta Essa catarina, tia show pro JK, nota de brisa Vem vindo a pisteu, pisteu, dança meu favor Já é, sem seu trote Esse ar, que maravilha A senta para o best vibe Queto está na party Está com uma balança De amiga linda, querendo Vem vindo a vida Só que o moleque é drag, não é big one de novo Puxa fecha ali, barbe que não é a vela Mas no amanhã eu tô Em outra cidade Com duas fodinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas, sexta até de manhã De manhã eu tô Com o DVD aqui nesse quad Com duas fodinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas, sexta até de manhã Com duas lindinhas, sexta até de manhã